Música Olá, boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A polícia prendeu uma dupla que é suspeita de tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte e duas mulheres envolvidas ainda estão foragidas. A vítima foi um autônomo de 40 anos que teve a identidade preservada pela polícia. Esses dois aí, Francisco Tavares e Michael George, são acusados de participar da tentativa de latrocínio. O autônomo havia anunciado um cordão de ouro pela internet. Duas mulheres, Isabeli Maize e Brenda Alessandra, são procuradas. Segundo a polícia, foi Brenda quem arquitetou o plano. Ela entrou em contato com a vítima pela internet, marcou um local de encontro como se estivesse interessada em comprar o cordão de ouro. O Michael e o Francisco, cada um, estavam de posse de uma arma de fogo. A Brenda serviu de isca, a Isabeli estava dirigindo o prisma, enquanto os dois abordaram a vítima. Neste momento, além de subtrair os objetos da vítima, a motocicleta, não satisfeitos, atiraram nele. De acordo com as investigações, foi Francisco quem atirou contra a vítima. A bala atingiu a mão e a cintura do autônomo. Apesar disso, ele está fora de perigo. Os dois suspeitos eram investigados e foram presos na última quinta-feira por envolvimento com o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, além de outros crimes. A dupla foi encaminhada à cadeia pública de Manaus. O Exército decidiu suspender o uso de animais como onças no desfile militar de 7 de setembro. Em nota, o Comando Militar da Amazônia atribuiu à decisão a repercussão que a morte da onça Juma teve dentro e fora do país. Uma ação civil do Ministério Público Federal tramita na Justiça Federal para impedir que o Exército usem animais sem autorização nos eventos, não só no desfile militar. Sobre o caso da Juma, o Exército ainda investiga se houve irregularidades no manejo da onça. Tanto o MPF quanto o IPAAM já constataram que houve falhas. Uma pesquisa do IBGE constatou que adolescentes iniciam a vida sexual cada vez mais cedo e não usam o preservativo. A conversa na hora do intervalo agora está cheia de preocupação. Esses meninos e meninas são envolvidos em projetos de educação sexual. Se houvesse esse maior diálogo sobre o uso de preservativos, todas essas formas de se preservar mesmo de doenças ou até mesmo da gravidez precoce, poderíamos ter baixos níveis de doenças, uma população mais saudável. Eles têm a missão de tocar no assunto, conscientizar, esclarecer os colegas. Sabem que a vida sexual tem a hora certa para começar. O nosso foco é conseguir capturar o maior número de jovens possível para poder fazer quanto antes melhor o diagnóstico precoce para que não haja sérias complicações durante esse tratamento. Uma pesquisa do IBGE feita com alunos do nono ano de escolas públicas e privadas mostrou que em 2015, 27,5% dos alunos do último ano do ensino fundamental disseram já ter tido relação sexual alguma vez. Desses, 66,2% disseram ter usado camisinha na última relação. Muitos alunos não andam com camisinha na bolsa, o que é alarmante, porque mesmo não tendo uma vida sexual ativa, é bom ter sempre, porque a saúde vem em primeiro lugar. Não usar o preservativo é uma das causas do aumento dos índices de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce. Nessa maternidade, a maioria das adolescentes atendidas tem o mesmo perfil. Hoje, as nossas adolescentes estão gestando mais do que antes a gestavam. E normalmente, essa gestação na adolescência é uma gestação que é um acidente de percurso. Não houve um planejamento familiar. Ela não tem uma inserção socioeconômica definida. Ela está em formação, tanto orgânica como educacional e tudo mais. A Secretaria de Educação, por meio dos programas de educação sexual, tem trabalhado atividades que levam informação para os adolescentes. A maior incidência agora dessas doenças está na faixa etária de 13 a 19 anos, que é justamente essa faixa etária que está dentro da escola, que deveria ser não estar dentro da escola. Então, a preocupação da Secretaria de Educação é realmente trabalhar dessa forma. E muitas vezes trabalhar o professor para que ele possa desenvolver esses projetos e essas propostas dentro da escola, junto aos alunos. A pesquisa foi realizada em várias capitais do país e incluiu Manaus. Eu sou Marcia Lasmar e esse foi o Boletim em Tempo.